MT-07 aqui pessoal na Yamaha, olha a máquina, olha o grafito Que máquina, o painel da garota Muito bonita, motorzão, top Bom jogo de rola Pineuzão, rapaz, olha a dimensão desse pneu Olha a minha mão Olha a dimensão do pneu, parece um pneu de carro Muito massa, top demais MT-07 Bacana, top demais Bacana, top demais Bacana, top demais Obrigado.